Isso aí, ó, tá vendo? Até lá embaixo, isso aí Vamos, vamos, rapidinho, bota a luva de saco Quem tava no saco vai pra cima Mas tava na sua luva vai pro saco Vamos, vamos correndo Vamos, vamos, nem que morra Vamos Deu terra, isso aí Vamos lá, tem moleza não Vamos, vamos, rapidinho Só abre o saco, vamos Ô, bonitão Ah, ele começou na soma, vamos Vamos lá, ele que é igual Vamos, 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 continua Deu pra ele Ô, ô, ô Porra, mano, tá de graça, velho Porra Apaga a flexão, mano Vamos, vamos, vamos Vamos, moleque, que boa Ah! Vamos lá!